Eu não sei, cara! Pois é, você aí que se perguntou de como que era o Stanley Parable antigo, quando era apenas uma mod, está aí, você vai ver. Não esperem assim por muita coisa, né, porque como eu disse, isso aqui é de quando era mod ainda, o que? 2009, 2010? Faz um tempinho já, né, você sabe como é que é quando as coisas envelhecem, fica aquele pó em cima, vai te dar uma asma assim na hora, talvez uma dor de cabeça, uma alergia, mas tudo bem, né, o que importa aqui é que vai matar a curiosidade de todo mundo. Ele sat em sua mesa, em sala 427, e ele pôs os botões em um padrão. Orders vêm para ele através de um monitor na sua mesa, dizendo o que botões para pôr, o quanto tempo para pôr, e em que ordem. Isso é o que o 427, cada dia, cada mês, cada ano, cada ano. Muito explicativo. E aí um dia, algo muito peculiar aconteceu. Algo que não teria mudado, Stanley. Algo que ele nunca esqueceria. Ele havia estado em sua mesa quase uma hora, quando ele percebeu que não um único ordem chegou no monitor para o qual ele seguiu. Algo que não apareceu para dar instruções, chamar um encontro, ou até dizer oi. Nunca em todos os anos na empresa isso aconteceu, essa completa isolada. Algo estava muito claramente errado. Escoçado, frio e sólido, Stanley se encontrou incapaz de se mover durante o tempo mais longo. Mas, quando ele veio aos seus sabores e regalou os seus sentidos, ele saiu da sua mesa e saiu para a sala. Ok, ok, vamos lá, me liberaram. Vocês já sabem que eu vou fazer igual a da última vez, vou vassurar tudo e vou fazer do oposto. Stanley decidiu ir para a loja de staff, para ver os seus co-workers. Ele nunca funcionou bem por si mesmo, e sempre precisava de apoio e guiência de outros. Então, a ideia de total solitude foi terrível para ele. Quando Stanley chegou a um conjunto de duas ruas abertas, ele entrou a porta na esquerda. Isso não foi a maneira correta para a loja de staff, e Stanley sabia bem. Então, ele voltou para a esquerda na primeira porta aberta e voltou na direção. Não, valeu. Stanley estava tão ruim em seguirem direções, é incrível que ele não tinha 5 anos atrás. Talvez, isso é por isso que todo mundo saiu. Ninguém queria estar com alguém tão ruim em ouvir como ele. E, desde que ele estava indo para o meio de nada e, por isso, arruinando a história toda, Stanley decidiu que ele se puniria. Então, quando ele veio ao elevador e as portas abriu, ele entrou dentro e puxou o botão para subir. Hum, hum, não vou não. Hum, hum, obrigado. Eu não quero. Pintei o botão para ir para baixo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Talvez, isso é, talvez, ainda mais infuriante para mim. Que azar, hein? Então, por que você me arruinando um cão? Dê-me uma chance e deixe-me contar a história que eu quero contar, hum? Hum, hum. Valeu, desculpe. Faço aqui do meu jeito. Que é exatamente o oposto do seu. Se desoasse. Foi mal, fera. Não é, não. Beleza. Aham. Talvez você tenha entendido. Stanley caminhou pela porta azul. Modo autismo ativado. Eu ainda não acho que estamos nos comunicando bem. Stanley caminhou pela porta azul. A porta azul. Ok, tudo bem. Vá em frente, Stanley. Você quer saber tão ruim o que está lá? Você quer saber o que está no final dessa rua que você escolheu? Bem, não deixe-me parar de você. Você vê? Não é nada. Ninguém tem até construído essa parte da mapa, porque você nunca deveria estar aqui no primeiro lugar. É apenas um monte de texturas de Skybox e DevWall. É isso. Isso é o que você estava procurando? Hum. Não. Com certeza. Eu coloquei muito tempo nisso. E agora você... Bem, aqui você está agora, apenas olhando para nada. Para pensar que isso era tudo que eu precisava fazer no primeiro lugar. Só um monte de nada. E você estaria feliz. Bem, hey! Você ainda precisa de um pouco de algo para fazer. É certo? Aqui. Deixe-me montar uma outra mapa. Veja se há algo aqui que te mantém ocupado. Ah. Aqui tem uma. Vamos botar isso. Vamos ver se você gostou. Beleza. Carregando. O que será que ele está querendo fazer? Onde será que eu vou parar? Quando terminar de carregar nós descobre, né? Ele errou. Ótimo lugar, hein? Parece familiar. Azar. Eu criou um mundo específico com você em mente. Eu queria que você fosse um homem líder. Esse... Bem... Eu tenho medo que você esteja em sua própria. Sério? Que pena. Vamos comer bebida então. Ah bebida. Pegar a mala agora vai. Estou dando em malas prontas. Estou dando em malas prontas. Estou dando em malas prontas. Eu sei que sou gordo cara. Mas porra é. Que é uma conexão de família. É o quão estúpido ele é. Ainda com dinheiro de drogas. Também o Stan is adicto a drogas e cobertos. Então beleza, né? O problema não é meu. Vamos lá com a minha mala. Vou ficar nesse mundo agora. E esse narrador é um filho da puta. Me chamou de gordo. É como se fosse o magro aqui, né? Não. 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 Vamos ver. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Será que dá pra voltar ali ainda? Nem. Vou pegar minha maninha de volta vai. Espera aí. Vamos lá. Porra será que ele põe tanta mala assim? Só porque eu peguei exatamente essa, né? Tchau. Ah. É o fim da linha? Eu não acredito que isso fosse uma experiência específica específica para você. Considerando que não é uma única arte. Espera. Espere. O que você... O que você está fazendo? Achei lugar escuro. E uma luz. Vou deixar até a mala pra trás. Foda-se a mala. Foda-se a mala. Foda-se você. Eu sou mais foda que você, ô babaca. Bom,jam. Eu sou mais foda que você já fala. Eu vou parar a bater tristeza... Esse barulhoでも queima. tuv eher numa falta de perto de todo lado na chance. Porque o fim não é o fim Que não é o fim, que não é o fim Vou voltar por aqui e ver o que acontece Será que dá pra fazer exatamente a mesma coisa de novo? De novo e de novo Não, agora tudo aberto E sem ninguém pra me encher o saco Nesse caso, bora pelo caminho certo Dessa vez só de zoas Afinal, o que pode acontecer, né? Nada, porque não tem ninguém pra encher o saco Bom, então a gente tinha dito que Filha da puta Não, certo Mas todos os históricos devem chegar ao final Claro que eles dizem que é a jornada que realmente importa E não o destino E eu gostei da ideia Não, cara, você é chato mesmo Não, cara, você é chato mesmo Sério, você termina assim É um filha da mãe Então foi isso Meu caminho pra vassouragem Dessa vez chegou num lugar meio Desconhecido, né? Acabei indo parar no Half-Life 2 Mas beleza Acabou-se Deu no que tinha que dar, né? E esse aí é o Stanley Pairbo antigo Espero que tenham gostado Deu no que tinha que dar